Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Terraria, galera! Hoje a gente vai enfrentar mais um boss, certo? Não sei qual deles, mas a gente vai enfrentar mais um boss. E vamos fazer também uma arena de batalha pra enfrentar esses caras. Beleza? Então já sabe, se você gosta de Terraria, quer ver mais Terraria no canal, galera, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bom, galera, eu vou fazer aqui umas paradas. Eu queria fazer umas escadas, mano. Estava pensando em enfrentar o boss lá do bioma corrompido, mas parece que não tá na hora ainda não, galera. Não tá na hora ainda não, irmão. Então segura aí, mano. Segura aí. Como a gente consegue? Cara, é difícil, hein? É difícil, hein? Você tem que receber? Senão não vai. Aê! Consegui! Até que enfim, velho. Fechou. Agora sim! Agora sim! Agora ficou bom. Treco aqui, velho. Meu Deus! Como é difícil fazer essas escadinhas, mano. Bom, vamos lá fazer mais. Não precisa ir lá, né, mano? Pegar aqui bastante, galera, pra gente fazer a nossa arena, velho. Beleza, agora que a gente achou o rubi, consegue fazer a coroa. É o que eu quero. Vai precisar fazer uma coroa, galera. Aqui na invo, aqui, ó. Vai invocar, vai fazer... A gente vai fazer um lugar pra enfrentar os bosses. Eu vi, eu vi a galera jogando e eles não enfrentam o boss junto a onde eles moram, não, velho. Então, deixa eu ver se aqui pra frente tá de boa. Mais ou menos, né? Até aqui assim tá de boa. Vou ver agora pro outro lado. É meio perto ainda, né? E perto ainda. Vai fazer uma arena bem grande, tá ligado? Aqui é onde a gente enfrentou o olho, né? Aqui a gente enfrentou o olho. Bom, vou fechar aqui. Vou vir mais reto aqui, ó. Vou vir até essa montanha aqui. É isso aí, isso aí. Vamos lá. Primeiro vamos fazer o item pra invocar o boss. Vamos craftar. Aí, ó. Uma. Duas. Dois spawners de boss. Vamos enfrentar o slime, né? O boss slime, que na verdade é esse que é o item. Era o primeiro. Eu enfrentei o zoide bomba, não sei porquê, mano. Não sei da onde que eu tive a ideia de que enfrentar ele era... Ela era o primeiro, né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Fazer tampa também, não? Ó, eu acho que a gente vai começar... Por aqui, ó. Depois eu consigo colocar... Depois é em qualquer lugar. Não, precisa de um negócio, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Deixa eu tirar o tapete pra ver. Consigo subir. Beleza. Então vai ser seis. Vou puxar uma tocha aqui. Beleza. Essas coisas aqui a gente vara por elas, tá ligado? Então a gente pode... Ou de boa. Depois eu vou quebrar aquela parede ali. Vai ficar um negócio suspenso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto